E aí, seja muito bem-vindo ao vídeo. Hoje quero aqui mostrar pra você uma excelente oportunidade aqui, tá? Um treinamento que eu fiz aqui e que me proporcionou estar ganhando bastante dinheiro mesmo pela internet, viver somente deste mercado, tá? Quero apresentar pra você esse curso aqui, quero apresentar pra você esse treinamento aqui, porque foi o que deu certo pra mim, então não me custa nada estar fazendo isso aqui pra você. Portanto, que eu quero te provar aqui que realmente funciona. Eu vou estar te mostrando alguns resultados meus aqui, tá? Então eu peço a você que permaneça no vídeo aí, que ao decorrer deste vídeo eu vou estar mostrando aí os meus resultados aí pra você, tá bom? O treinamento que eu fiz aqui foi esse treinamento aqui, ó, pulo do gato 3.0. Ele é focado em vídeos, tá? Isso aqui é um vídeo explicativo a respeito do curso, o que é que tem dentro do curso. Mas eu vou estar te mostrando bastante coisa aqui. Se você gosta de aparecer nos seus vídeos ou não, não tem problema, tá? Você pode fazer vídeos sem aparecer, pode fazer estratégias sem aparecer, tá? Então pode ficar despreocupado a respeito disso. Se você também sabe trabalhar com o YouTube ou não sabe trabalhar com o YouTube, esse curso aqui também é pra você. Ele é desde o iniciante até o avançado. Ele tem estratégias básicas até o avançado. E pra você tá melhorando, né, os seus ganhos aqui na internet de uma maneira 100% profissional, tá bom? Este curso aqui, né, o pulo do gato 3.0. O site dele tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados pra que você possa tá vendo aí o curso, vendo um pouco mais a respeito do curso aí. E vou tá deixando também aulas gratuitas que lá no início também me ajudaram bastante. Aí logo depois, né, adquiri o curso aí, né, pulo do gato 3.0 aí, tá bom? Aqui, gente, dentro do site aqui já mostra bastante coisa mesmo a respeito aí pra você do mercado. O que ele vai tá te passando das estratégias, tá? Aqui são depoimentos de alunos que já estão fazendo o curso também, que já estão há mais tempo nesse mercado e estão tendo excelentes resultados utilizando essas estratégias. São estratégias, assim, muito variadas mesmo, tá? Então como você pode ver aqui, ó, ele é bem focado em vídeos mesmo, tá bom? Focado no YouTube. Então se você gosta de aparecer ou não, essa estratégia aqui é pra você. Você pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Ele ensina a trabalhar com animações infantis, com canais dark infantil. Canal dark aqui, no caso aqui, seria canal sem aparecer, tá? Então não precisa de assustar com esse nome aqui, canais dark, porque basicamente é um canal sem aparecer. Aí aqui tem toda a programação aqui que ele passa, né, a respeito de vídeos infantis. Aqui tem outros depoimentos de alunos que já estão praticando aí o curso, né? Estão pondo em prática o seu curso, tá? Eu também tenho canais já monetizados. Essa estratégia aqui também do Pulo do Gato 3.0 aqui ensina você a trabalhar com canais monetizados também. Eu também já tenho canais monetizados, tá bom? Então, assim, vale muito a pena mesmo. Por isso que eu resolvi estar trazendo esse vídeo aqui no canal Chega Mais, tá? Por esse motivo mesmo, pra poder estar te apresentando essa oportunidade, te dando essa chance aí, porque foi um curso que está me ajudando até hoje, tá? E ele sempre atualiza as aulas dele, então pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Aí como você pode estar vendo aqui, tem pack repletos de itens, né? É chroma kills pronto, músicas e sons diversos, imagens sem fundo, tá? Que são as PNGs sem fundo, né? Aqui ele mostrando como desvendeu o código, né? Mas nem sempre foi assim, entendeu? Mas a questão do código, ele fala assim, é como você está trabalhando com o YouTube de uma maneira profissional e está tendo resultados dessa maneira, tá? É basicamente isso, tá bom? Não é nada de hackear, nem nada. É estratégia séria, trabalho sério, tá bom? Aqui resultado já do professor Elivelto aqui, né? Que é o dono do curso, tá? Então já está aqui também o resultado dele aqui também, mostrando. Aqui uma questão de técnicas para canal de futebol, canais engraçados e técnicas para canais infantil. Então como eu falei pra você, ele é bem focado mesmo em canais no YouTube, tá? Mesmo que você não queira aparecer, pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Aqui tem questões da ferramenta pra poder estar gerando visualizações pra você. Também tem uma ferramenta que te ajuda a gerar visualizações aqui no YouTube. É uma ferramenta exclusiva aqui do curso do Pulo do Gato, tá? Aqui também tem o canal Top 10 de curiosidades, que vai ensinar você a fazer aqui esse tipo de canais Top 10, tá bom? Aqui falando um pouco mais a respeito do curso. Aqui embaixo também. Aqui vamos vir aqui no lado de baixo que já tem as questões dos resultados. Aqui até o resultado mesmo que eu vou estar te mostrando o meu resultado aqui também. utilizando estratégias do Pulo do Gato aqui, vídeo depoimentos. Isso aqui tudo você pode estar vendo no link que está aqui na descrição do vídeo. O que eu quero falar pra você bem aqui mesmo a respeito é que o curso Pulo do Gato, ele realmente funciona. Ele realmente vai estar te ajudando a ganhar dinheiro de uma maneira 100% profissional, tá bom? É um curso bem completo mesmo, bem didático. Aqui como você pode estar vendo, você vai aprender a como ganhar dinheiro com vídeos shorts, a como ganhar dinheiro na Amazon, com canais sem aparecer, canais Dark, né? Bônus de milhares de arquivos que ele vai estar te passando arquivos também pra você estar trabalhando em cima dos seus vídeos. Bônus, nichos de monetização com maior CPM, criação de canal Dark com cortes, podcast, tá bom? Então tem bastante estratégia mesmo. Canal Dark com cantos de aves. Então, gente, é muita, muita estratégia mesmo, como você pode ver aqui, ó. É bastante coisa mesmo, canais de filmes aqui, né, no YouTube. Então ele te ensina a trabalhar de maneira 100% profissional. Uma das que mais gera renda pra gente hoje em dia no YouTube é isso aqui, ó. Vendendo com produtos físicos, tá? Você vai aprender a trabalhar em certas plataformas, plataformas que eu vou estar te mostrando os meus resultados aqui. E você vai estar vendendo esses produtos sem precisar ter o produto em mão, sem precisar ser dono do produto, entendeu? Produtos de outras pessoas. E você vai estar recebendo uma comissão muito boa mesmo por isso, tá? E aqui também, além de você estar aprendendo a trabalhar com vídeos aqui no YouTube, com a monetização de Stadsense, com o YouTuber Influences, entendeu? Que é tipo você pagar outras pessoas pra poder estar anunciando os produtos quais que você está divulgando, tá? Então são os YouTubers Influences aí. E também também aqui, né, tem o bônus com anúncio do Face Ads, que é uma outra estratégia também, só que aí já é uma estratégia paga, tá? Face Ads já é uma estratégia paga, mas ele também ensina aqui dentro do curso. Tem estratégia pra poder estar crescendo o seu canal, então é um curso, assim, bem completo mesmo. Por isso que tem tantas e tantas pessoas tendo resultado com este curso, porque é um curso realmente muito didático e bem focado, assim, naquela estratégia de vídeos no YouTube, na forma pra você estar trabalhando de uma forma profissional e de uma forma orgânica. Sem que você precise de investir aí e tá gastando dinheiro antes de tá lucrando, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui na parte de baixo, como você pode ver, tem esses planos aqui. Estes planos aqui, gente, basicamente são desenvolvidos em questões das ferramentas também que ele passa, tá? Aqui, como você pode ver, tem esse plano aqui que é o Master Vitalista, ou seja, você vai comprar o curso, e o curso sempre vai ser seu, então você não vai precisar estar pagando por mais nada dentro do curso, tá bom? É só clicar aqui, quero este e pronto. Aqui, neste aqui, como você pode ver, todos esses planos aqui, todos eles têm a explicação de cada coisa que tem em seu plano, tá bom? Então pode ficar tranquilo a respeito disso aí, você pode parar aqui dando uma olhada, tá? A ferramenta de visualizações é um Gato Coin, que é essa aqui, você tem direito nele a 12 meses no Gato Coin, 40 vídeos ativos lá dentro, ou seja, você pode jogar 40 vídeos lá dentro lá, para o pessoal estar fazendo visualizações lá dentro desses vídeos para você também, de uma maneira orgânica, que isso no YouTube gera uma relevância muito grande para o YouTube, bônus de 40 mil coins iniciais e direito a ganhar o CTR. Tem muita coisa mesmo aqui dentro desse Vitalista aqui, fora o acesso ao minicurso de Photoshop Fast ainda, então muitas e muitas coisas mesmo aqui, então você pode parar e estar dando uma olhada. Agora, se você quer focar somente no YouTube, você ainda não tem condições de estar adquirindo o plano Master Vitalista aqui, você pode vir aqui, foco em vídeos, tá? Essa parte aqui, ela é bem focada em vídeos assim, mas você vai ter todo o suporte da mesma maneira, tá? Todos os planos aqui têm suporte, então você pode ficar despreocupado a respeito disso aí. Esse plano aqui, ele vale por humano, como você pode ver aqui, ele é anual, tá? Somente o último aqui, que ele é vitalício, então você tem direito a esse curso aqui por humano, período de humano, já está escrito aqui, tá? Acesso a todos os módulos do Pulo do Gato 3.0, período de humano, grupo de alunos, grupo de crescimento, atualizações grátis e suporte de dúvidas. Acesso à biblioteca do Pulo do Gato, com milhares de downloads aí que você vai ter acesso. A partir desse plano aqui, você já vai estar tendo acesso aí também ao Gato Coin, que é essa ferramenta para você estar gerando visualizações. Então, cada plano aí vai estar te dando um benefício a mais aí dentro do curso, tá? Mas se você está começando agora, pode começar assim por esse aqui, depois tem como você estar adquirindo os outros planos aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Então, tem explicação aqui também a respeito do curso, dos combos, vitalício, tá bom? Então, é só você clicar no vídeo aqui que vai ter o vídeo te explicando tudo certinho aqui de como que funciona. Aqui para a parte de baixo aqui são mais depoimentos do pessoal aqui que está tendo acesso ao curso e está fazendo o treinamento no jeito sério, né? Estudando as aulas certinho aí e estão tendo excelentes resultados aí, beleza? Então, eu vou estar mostrando aqui para você os meus resultados, tá? Vou mostrar a tela do meu celular aqui, que aí tem os aplicativos já dos sites que eu trabalho com ele, tá bom? Então, lembrando que o curso do gato 3.0 está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados aí para que você possa estar adquirindo e hoje mesmo começar a trabalhar com o YouTube e ganhar dinheiro com ele de uma maneira 100% profissional, beleza? Bom, eu quero mostrar aqui então para você alguns resultados meus aqui dentro das plataformas. Vou mostrar aqui primeiro na X-Page. Eu tenho bastante, como você pode ver ali, tem bastante coisa aqui. Então, tipo assim, vou mostrar alguns resultados meus aqui, tá bom? Aqui na X-Page aqui eu estou com R$196,44. É uma plataforma mais recente, tá bom? Que eu comecei a trabalhar com ela aí. E como você pode ver aqui, na parte de baixo aqui, são comissões aqui de R$98,00, R$112,00, R$112,00, entendeu? Então, são comissões muito boas mesmo que pagam esse produto que eu estou trabalhando aqui dentro da X-Page com ele aqui, tá bom? Tem vários e vários produtos dos quais você pode estar trabalhando aí. Outra plataforma aqui, no caso, vamos vir aqui, vamos vir na mais conhecida, a Hotmart aqui, só o momento que ela está carregando. Entrar com a minha conta. Vamos continuar aqui, só para poder logar aqui, que eu não estava logado. Beleza, estamos aqui dentro aqui. Eu vou vir aqui em cima nessa carteirinha aqui. E nessa carteirinha aqui, ó, clicando na carteirinha. Aqui, como você pode ver, você já consegue ver os meus resultados aqui dentro da plataforma também da Hotmart. Vou atualizar aqui, ó, para ver se não muda, né? Aqui, ó, tem em dólar, tá? Tem resultado aqui em dólar e também tem resultado aqui em real também. Como você pode ver, eu estou atualizando ali para você não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Para pensamentos, assim, que possa estar diferente, tá vendo? Aqui tem um resultado aqui, ó, dos últimos sete dias aqui. Deu R$93,00 aqui nos últimos sete dias. Porque eu trabalho com várias e várias plataformas, então, assim, fica modificando de uma plataforma para a outra, tá vendo? Então, tá aqui os resultados. Outra plataforma aqui que eu trabalho agora também, como você pode ver, eu trabalho com várias, tá? Com várias mesmo. Tem aqui a Monetizzo também, que é uma plataforma bem conhecida, aí como você pode estar vendo, né? E você já deve ter ouvido falar no mercado e tudo mais, tá? Todos esses resultados, gente, todos os resultados são através do curso do Pulo do Gato 3.0. Aqui, como você pode ver, estou atualizando aqui novamente para eu não ter nenhum tipo de problema, tá vendo? Para você ver aqui que o meu resultado está correndo certinho aqui, tá? Então, basicamente, é dessa forma. E aqui, só aqui, para você ver, só aqui, já tem R$6.000 aqui nessa conta aqui da Monetizzo, tá? E também tem a Perfect Pay aqui também, que eu trabalho também com ela aqui também, tá? Tem muitas plataformas da qual eu trabalho. Eu trabalho também com Amazon, com outras plataformas também. Aqui, ó. A Perfect Pay, como você pode ver hoje, na data de hoje aqui, ó, que nós estamos gravando o vídeo, dia 14, ele está vendo ali, ó? Dia 14, hoje eu consegui faturar aqui na Perfect Pay, R$186,20, entendeu? Eu estou com um saldo pendente aqui do mês passado de R$596,00 e um saldo disponível aqui de R$733,00 pendente, R$334,00, tá? Então, é tipo assim, é uma plataforma também da qual eu estou trabalhando com ela também e está me dando bastante resultado, tá? Então, como você pode estar vendo, né, o que você viu aí, todos esses resultados foram feitos aqui através desse curso aqui do Pulo do Gato, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Lembrando que eu vou estar deixando também, tá, um treinamento gratuito aí do Pulo do Gato aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Deixe seu like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação aqui do canal Chega Mais. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, então. Falou, tchau!